Olhando para cima, mal dá para ver o que foi objeto de tanta dedicação para esse grupo. Lá no alto são feitos os últimos testes e aqui embaixo os últimos ajustes. Se engana quem pensa que é tarefa simples fazer um avião desse voar. Para vencer a gravidade, eles têm que dominar muitas competências diferentes. Como é que funciona toda a física, como funciona a aerodinâmica, a sustentação do avião, as condições para o avião ser operacional, seguro e tudo isso é conseguido ao longo de um ano que eles se envolvem no projeto. E nesse curto tempo é preciso rigor, pois o desafio será grande. A equipe Burning Goose, formada por alunos da Universidade Federal do Paraná, irá participar da 20ª edição da competição SAE Brasil de Aerodesign. O evento é nacional e reúne anualmente mais de mil estudantes de diferentes áreas em São José dos Campos, São Paulo. Uma oportunidade não só de colocar todo o conhecimento à prova, mas de estimular esse grupo de alunos a ter uma formação mais completa. É um grande crescimento, porque você vê situações que você vai encontrar no dia a dia, na hora de trabalho, como engenheiro. Então, a oportunidade de trabalhar sob pressão e poder achar soluções criativas para os problemas que aparecem é uma oportunidade muito boa. E com tanto trabalho e dedicação da equipe, a expectativa ficou grande. Depois de terminar em 48º no ano passado, agora a história vai ser outra. Pelo menos se depender do professor da equipe. Para esse ano a gente está com um avião muito competitivo, a nossa esperança de ficar entre os 10 primeiros. Na competição, a aeronave de apenas 4 quilos será avaliada tecnicamente, enquanto transporta cargas de até 18 quilos. Uma tarefa nada fácil para piloto-aeronave, mas que a equipe Burning Goose já está tirando de letra.